Fala galera, eu estou com o carro na área, eu estou aqui com duas feras da mecânica para falar sobre aquilo que você mais ama na vida, que é durabilidade mecânica de motor. Eu estou aqui com o senhor Hélio e o senhor Júnior, duas feras super conhecidas aqui em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Então não sai daí, você quer que o seu motor dure mais? Já depois da vinheta você vai descobrir várias estratégias de sucesso. Sim, Salabim Mimim, Júnior, conte um pouquinho da história da sua vida para esse pessoal. E aí pessoal, eu tenho mecânica há mais de 20 anos, sou aqui de São José dos Campos, trabalho bastante com carro importado, carro antigo e tenho o prazer de ter como amigo aqui, nosso amigo Dr. Carro e hoje uma participação no canal dele, muito bacana. E temos também aqui o senhor Hélio, também Hélio. Assim, resumidamente, tudo começou quando você tinha 5 anos, manda bala. Na verdade, eu trabalhei 16 anos na concessionária Volkswagen, cheguei a carregar de oficina, essa empresa veio a fechar e eu montei a oficina em 2001, completando agora 18 anos, trabalhamos lá com nacionais importados e realmente é uma alegria muito grande estar participando aqui do Catão, do Dr. Carro, uma pessoa irrespeitada, uma pessoa que tem buscado trazer informações para você, justamente como ele colocou aqui agora. Quem sabe a gente consiga ajudar um pouquinho mais aí nessa informação da durabilidade do seu motor. Ambos esses dois meninos aqui são os apresentadores do canal Mecânica Fácil, então não deixa de se inscrever, tá? Dá um like nesse vídeo e quando se inscrever no canal Mecânica Fácil, tica o sininho para você ficar recebendo porque o conteúdo deles é nota 10, tá? E a gente vai bater um papo sobre a esperança de todos que é não ter que abrir o motor de um carro, é óbvio que a manutenção preventiva, aquela normal que está no manual do carro deve ser seguida, mas tirando exatamente o que está escrito no manual, o Hélio estava comentando comigo aqui, até o caso de um manual que dizia que um motor que tem corrente de comando trazia uma correia. Aonde você acha que o consumidor vai buscar a informação mais fidedigna? Somente no manual ou ele deveria usar alguma outra estratégia? É, realmente com essas informações que muitas vezes não estão corretas, né? Você tem que ter uma oficina, alguém de sua confiança, onde você possa realmente ter muita certeza daquilo que está ocorrendo. Hoje surgem dúvidas, inclusive até em concessionárias, existem coisas que a gente vai consultar, porque a gente vive no mundo de informações que estão sendo renovadas a todo instante. Então a gente sai do nosso mundo de oficina e muitas vezes liga e vai buscar essa informação e às vezes não tem. Muitas vezes a fábrica não tem a informação correta, ou são muitos produtos e aquele manual acaba estando errado para aquele veículo, né? São poucas as situações dessas, mas tem que tomar muito cuidado. Então você tem que ter sempre ali suporte para isso, para você não ser surpreendido lá na frente, porque muitas vezes o problema não aparece de imediato, e sim posteriormente, quando o carro já está fora de garantia, ou mesmo quando você não está esperando e vem uma surpresa dessa, um gasto grande. Fé cega não é bom. Fé é bom, mas se a fé cega não, né? Às vezes você está com o manual do carro errado. Na concessionária trocaram o manual. Às vezes teve um problema de tradução. Tradução, exatamente. Tradução, principalmente em descrição de diagnóstico, né, Júnior? De código de erro, quando entra lá. Eu já peguei código que era, era uma palavra e estava a palavra suspensão, era para o regeneração. Regeneração, estava escrito suspensão. Isso numa função de fazer a regeneração forçada de um carro. Então, assim, tem muito erro de tradução. Eu já, acho que você também já deve ter ligado alguma vez, Júnior, para uma concessionária te der uma informação que não estava correta? Exatamente. Nem sempre, né, existe a dificuldade, principalmente na linha de importados, né, até a concessionária tem alguma dificuldade, né, em informação que são restritas ao fabricante, tá? Na concessionária existe carros que são linkados com a fábrica, né, então existe também uma falta de orientação para os mecânicos da concessionária e informação também que às vezes a fábrica reserva muito para ela e acaba penalizando o concessionário dela também. Então vamos confiar desconfiando. Tem que correr atrás da informação, né, hoje a gente tem canais na internet, né, tem, você tem o manual, tem muita informação correta também, né, tem a internet e também é você pegar a orientação com o seu mecânico de confiança, né, se for um mecânico qualificado que faça cursos, né, que tenha treinamento, que vá buscar a informação para você também. Ah, tem um caso comum que é quando chega no Brasil a pessoa quer usar o óleo que se usa, por exemplo, num carro da Alemanha, um carro alemão. Só que o óleo na Alemanha, aquela especificação, a gente vai falar disso já daqui a pouco, ela atende aquele combustível, aquela situação, a toda aquela, né, do clima. Ele vem às vezes esse carro para o Brasil, ele demora três anos para ser tropicalizado, tem uma outra especificação de lubrificante, mas não, o cara invoca de usar aquele da Alemanha e causa um transtorno para o motor dele aqui, não é verdade? Exatamente. No manual, né, você, ele, o manual do carro, ele vai te orientar, né, a especificação do óleo, do lubrificante que você tem que usar naquele motor, naquele carro especificamente, né? Siga daqui. Comece ali, né? Mas o que a especificação é? É só viscosidade? Não, na verdade não, né, vai muito além disso, né? Hoje você tem aí, são situações de lubrificantes que estão evoluindo, assim como evoluem os motores. Então você chega e você pega hoje um motor de diesel rápido, por exemplo, que tem aí sistema de catalisador, sistema que permite você ter uma eficiência muito boa no motor, desde que você use o lubrificante correto. Exatamente. Não é só, ah, meu carro é um 530, posso pôr qualquer 530 de forma nenhuma. Você precisa estar muito atento a isso aí. Já pegamos várias situações onde um óleo errado trouxe um prejuízo grande. E muitas vezes o prejuízo não vai estar no motor, e sim num componente, num escapamento, entendeu? Num catalisador. Então o 5W30 não é tudo igual, né, Jânio? Não, não. Até o Elinho falou em diesel rápido, né? O motor diesel tem dois tipos de motor, né? Os mais modernos são os diesel rápido. E o lubrificante tem uma especificação pro diesel rápido e pro diesel comum. A Maroc, né, a gente pegar até 2011 é um lubrificante, quando entra outra norma euro já é outro lubrificante. E se você não colocar, mesmo que na mesma viscosidade, você não colocar o lubrificante certo, você vai matar o DPF, que é um tamborzão de uma equipamento caríssima. Numa Maroc, a gente vai falar de 10 números muito grandes. Numa Dodge Ram, 35, 40 mil reais, porque você errou o lubrificante do motor do carro. E aí, é só colocar a viscosidade? Não. Mas além disso, tem a base também do óleo, não é verdade? Sim, existe o óleo mineral, o semi-sintético e o sintético, né? O semi-sintético, ele usa uma base química misturada com óleo mineral. E o sintético é elaborado praticamente em laboratório, né? É um lubrificante sintetizado, né? Exatamente. E a gente tem alguns exemplos. Eu tenho lá na oficina um exemplo, né? Esse carro hoje tá na família, mas na verdade é um carro que eu já cuidava dele, desde 60 mil quilômetros. E o que acontece? O carro hoje tem 376 mil quilômetros. E a cada 40 mil quilômetros, a gente faz a regular de válvulas, que pede o manual. E a gente abre aquele motor e fala, meu, olha que perfeição. Mas nunca se alterou o óleo. Sempre usou o mesmo óleo. Pegando esse gancho do hélio, esse negócio de, ah, mas meu carro já tem 100 mil, eu queria saber de onde veio essa lenda. Que teria que aumentar a viscosidade. Não. Que teria que aumentar a viscosidade. Não, o óleo, o motor, né, a vida inteira dele, ele vai usar o óleo que ele foi projetado pra ser usado, né? Pra entregar a máxima durabilidade possível. Exatamente, né? Quando projetou, ele não falou, senão no manual estaria lá. Senão no manual. Se você viu, você vai usar essa viscosidade além. Além do que, mesmo o carro tendo 100 mil quilômetros, você não sabe o desgaste dele. Porque um carro de 100 mil quilômetros na cidade, um carro de estrada, ele tem desgaste totalmente diferente, né? Então não tem, não dá pra especificar isso aí sem olhar lá dentro, né? Ah, mas gastou, gastou, tem mais espaço. Mas a pergunta é, tem espaço aonde você troca um, você põe, principalmente o pessoal que costuma colocar um óleo mais viscoso, a bomba de óleo vai fazer mais força, o duto do óleo, tanto pra subir quanto pra descer, não foi redimensionado. É a história de você tomar um milkshake com um canudinho de refrigerante. E infelizmente, algumas pessoas até que são aplicadores, são trocadores de óleo, usando desse fiquismo e a opinião de vocês é muito importante. Exato, já peguei também casos de cliente reclamar que após uma troca de óleo começou um ruído no motor. E o que acontece? Justamente isso, colocar um óleo com uma viscosidade maior e você precisa na primeira partida para os motores modernos, que é preciso de fluidez. O óleo tem que chegar muito rápido ali em cima. Você acabou de dar um exemplo aí. E nisso aí não carregava os tuchos. E ele já veio preparado para fazer um cabeçote. E eu falei, vamos fazer a primeira troca de óleo. Eu vou trocar o óleo e resolver o problema. Quer dizer, não precisa nem falar a alegria do cliente em saber que a troca de óleo resolveu o problema. Lógico que se passasse por muito tempo você ia ter outros problemas, porque nessa que não carregava tuchos você tinha também a folificação em comando. Então isso ia causar um desgaste. Mas então a gente pega essas coisas aí. O Elinho falou em fluidez, né? O óleo tem que fluir rápido, né? Porque ele vai para a parte de baixo do motor. Na hora que você dá a partida ele tem que correr, subir, lubrificar cabeçote e tudo. Se você tem uns canais muito finos, um canudinho, né? E você põe um óleo muito grosso, ele vai demorar para chegar no comando de válvula. Então você, cada partida que você der de manhã, você vai ter um desgaste no comando de válvula. Fora que esse timing, esse tempo, ou a mais ou a menos, para o óleo mais grosso, mais fino, pode influenciar na troca térmica. Ou seja, não refrigerar porque o óleo também é o íntegro. Ele refrigera. A vela de ignição, muita gente não sabe. O anel é o íntegro de refrigeração. O anel do pistão. Então, assim, tudo está relacionado a você atender o projeto para ter uma boa refrigeração. E o lubrificante é importante. O óleo, o lubrificante tem que chegar nos anéis para refrigerar também. E o que é óleo? O óleo não é só o óleo base. O óleo, nós deveríamos usar o termo correto, se ele é lubrificante. Que é o óleo base, mas um monte de aditivos. Exatamente. Detergentes para fazer limpeza. Calibrado para cada projeto de cada carro. Que aí entra o quê? As letrinhas miúdas, que são a especificação. A especificação. E hoje, eu não sei se o Zônio já passou por isso, né? A gente toma muito cuidado, mas às vezes o cliente vem com aquela pergunta. Ah, eu falo, poxa, tem um primo, um parente que trabalha em uma loja, posso levar as peças? Eu já cheguei a recusar algumas peças quando bateu no óleo. O cara chegou com um óleo que eu nunca tinha visto o nome. Nunca tinha visto. E aí, cara? Da onde surgiu aquilo? Que base tem naquele óleo? Você vai saber, vai arriscar por no motor? Não tem condição, né? O problema de troca de óleo equivocado, ou até de raro filtro de óleo, é que muitas vezes o cliente, o dono do carro, só vai perceber que houve um problema daqui a 70 mil quilômetros. Exatamente. Certo. E uma outra coisa interessante. Tem vezes, já aconteceu de você trocar o óleo, botar o óleo certo e o motor ficar fazendo barulho? Já. Já aconteceu. Porque já tinha uma banana verde lá dentro. Já tinha algo que... Estavam disfarçando alguma coisa no motor e quando você põe o óleo certo, acaba criando algum barulho, né? Cria não. Aparece o barulho, né? De um desgaste, alguma coisa. Helio, você então concorda com a minha afirmação de que quem compra um carro semi-novo, principalmente carros na garantia, ou não, deveria trocar o óleo antes de apertar a mão se for no particular e fechar o negócio? Ou, quando comprar um carro com garantia de 3 meses de uma loja, trocar o óleo na primeira semana para ver se não estava mascarado alguma coisa? Exatamente, porque se tiver algo lá dentro, você não vai saber, vai acontecer como o Júlio disse. O cara está lá com óleo, acabou de trocar, vai levar 6 meses para ele fazer a primeira troca. Meu, passou no quarto mês, você já não vai ter direito mais, né? Infelizmente, a grande maioria vai ter uma dor de cabeça aí. E não estamos dizendo que tinha maldade pelo antigo dono, mas talvez o antigo dono estava naquela coisa de que, ah, meu carro já tem 100 mil, vou botar um óleo de dobro de viscosidade, E aquilo, você errando no lubrificante, você tem toda partida de manhã um probleminha, um desgaste no motor, imagina isso, duas, três vezes por dia, vamos dizer, cada partida que você dá, você dá um desgastezinho, desgastezinho, isso aí no ano você acaba com o motor do carro. Boa, porque 75% do desgaste do motor acontece na partida frio e no momento de aquecimento. Boa, boa, por isso que gente, usar um óleo de alta qualidade que protege o carro desde a partida enquanto ele aquece e também protege o motor do carro no andem, para, é fundamental. E isso está ligado diretamente na tecnologia, ali no pacote todo de aditivos, no desenvolvimento e na exigência da marca que você está aplicando, tá? A marca é o gosto freguês. Se você quiser utilizar um óleo de uma marca diferente, lembre-se sempre, sempre vai seguir a especificação, que é a letrinha miúda, pode ser um API, é, mas, é, tal, mas, leia, está no manual escrito, está escrito ou no rótulo, na frente ou atrás? Atende, né? Atende. Atende e tudo bem. Se não... Letrinhas, né? Não é tudo igual, né? Não existe essa história de tudo igual. Não é tudo igual. Então tá aí, gente, esse é o nosso bate-papo sobre lubrificação, eu tenho que agradecer esses dois grandes mestres aqui que estão participando no meu vídeo. Eu já participei de um vídeo também no canal Mecânica Fácil. Se você vai lá assistir, a gente respondeu um monte de perguntas dos internautas que estão sempre seguindo o conteúdo deles e a gente vai se ver em breve. Espero com vocês também bater muito papo ainda e dá um tchau pra galera aí, fala do canal de vocês. Isso aí, pessoal. Nós temos também o nosso canal Mecânica Fácil, né? A gente faz os vídeos dando dicas de mecânica, serve pro cliente, né? O proprietário do carro, até pros mecânicos, né? E o Elinho também participa do canal, né? A gente faz junto, né? Esteja lá, né? Se inscreva no canal, dá um like pra gente lá, mande suas perguntas, suas dúvidas, a gente tá lá. Como o Júnior falou, a gente costuma fazer os vídeos tanto pra os proprietários de veículo como também algumas dicas pra os mecânicos. É uma alegria muito grande. É isso aí, pessoal. Juntos sempre, eu, vocês, nós, tá? O importante é a gente entregar um conteúdo bacana pra te ajudar no dia a dia, seja você consumidor ou consumidora, mecânico ou mecânica também, porque elas podem, tá? Elas são fantásticas, tá? E devem. Então tá aí. Até a próxima. Até mais. Tchau. 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 Tchau.